Eu tenho muita saudade daquele tempinho bom Da minha felicidade, eu tenho saudade no meu coração E eu não posso me lembrar do bom tempo que passou O meu tempo de criança cheio de esperança, tudo se acabou Quando eu era pequeno, era levado da breca Eu gastava passarinho, fazia carrinho, jogava beteca Eu sortava papagaio, eu rodava meu pião Eu sentava no suai, jogava baralho com meu irmão Eu pescava de veneira, eu brincava no riacho Eu trepava na paineira, derrubava as folhas, encarregava os cachos Eu corria de a cavalo, apostava uma pareia Caía, não machucava, pois até gostava de rolar na areia Eu corria pelos campos, eu caçava borboleta Minha irmã ficava brava, eu mostava língua, fazia careta Eu brincava de doutor, carregava a maleta Eu brincava de friquinho, sacava, cansado numa peruleta Hoje eu vivo tão tristonho, relembrando o meu passado E ficar no meu cantinho, pobre sem carinho, sempre amargurado Acabou minha alegria, minha vida não tem pai Só me resta uma saudade dessa mocidade que não morra mais